Sou filho de São Paulo, do bólico, quando as neves da bala gostar Os pompones da sonqueira, os picos das feiras não precisam te inventar Histórias verdadeiras, verdadeiras, como o respeito que tens de ter cá Não compreço o que é do outro, se queres viver cá Humildade é o passaporte pra quem quer florir cá Esta é a minha zona, respecta Dos congueiros amanhã, na capa, com a ilha viana Anda, não importa a banda, é uma brincadeira Mesmo quando eu morrer, minha rude, quantos, quantos, minha rude, quantos, quantos já, minha rude Porquanto choraste ao som de sirene, hoje, hoje sou de cabina o conel Estou na minha rua, aqui onde eu me sinto gude Às vezes eu estou com armas e drogas, mas não te vou deixar Porque és a minha, a minha, a minha, a minha rua Toma-se um momento, pensa na vida E aí E aí E aí Obrigado.